Meus amigos, eu volto ao tema das raízes da corrupção no Brasil, porque nós estamos diante de um fato laboratorial exposto à luz para observar as entranhas do poder. Hoje, refiro-me aqui à suposta limpeza que a presidente Dilma Rousseff estaria fazendo no Ministério do Transporte. Recapitulemos. Começou tudo com a demissão do segundo escalão, a partir de uma reportagem da revista Veja. Depois, o próprio ministro Alfredo Nascimento, que é senador da República, foi afastado hoje chegou a notícia de que seis outras pessoas teriam saído, totalizando num total de treze. Muito bem. É uma ação moralizadora por parte da presidente da República? Eu posso lhes garantir, meus amigos, que não é. A motivação de Dilma é dupla. De um lado é a questão de imagem, porque essa questão da corrupção sempre afeta os formadores de opinião. E não dá para ignorar a classe média, que lê jornais, que acompanha a noticiária das TVs por assinatura. A outra coisa é o jogo palaciano de poder. O que nós estamos vendo é uma tentativa de excomunhão, vamos dizer assim, do Valdemar da Costa Neto e sua turma do poder. E eu desconfio que a Dilma Rousseff, muito mal orientada por sua articuladora política Idelis Salvat, está metendo o pé pelas mãos. Não se faz com um senador da República importante, como é o senhor Alfredo Nascimento, o que ela fez, é perder não só um voto, mas o voto de um grupo, do qual ele faz parte. Há modos e modos de fazer a coisa. Evidentemente que Dilma não está preocupado com a questão moral, porque a turma do PT nunca esteve preocupada com isso. Eu só recapitulo a minha tese aqui, que vocês ouviram nos vídeos que precederam a esse. Que há, com o agigantamento do Estado, uma politização crescente do processo econômico que obriga a um agigantamento das empresas e destruindo as pequenas e médias empresas. E essa politização do processo econômico é necessariamente um processo de corrupção do processo econômico. A diferença entre ficar bem de vida e ficar mal de vida é estar de bem com o partido governante ou não. Quem está de bem com o partido governante, dá-se bem, porque pode vender, pode arrumar emprego, pode fazer relações de compadrio e etc. E quem está mal vai para o ostracismo. Não tem negócio para ele, não tem emprego, não tem um lugar para ele na sociedade. É apenas assim. Essa forma de construir a sociedade é a forma imaginada por Mussolini, lá nas primeiras décadas do século XX. O PT está tornando a nossa economia fascista e o modo operacional de se mover o Estado também. Então a gente vê que há um círculo vicioso entre a capacidade de eleger representantes, de um lado, que dependem de recursos financeiros, cada vez mais as candidaturas custam caro, e por outro lado, ocupar o posto do poder significa ter meios para levantar dinheiro. E esses meios, sinceramente, têm que ser obscuros. Nós vimos que o PT implantou isso com toda a grandeza já no mesmo salão, lá no início do governo Lula. Já no... Quando o Zé Disseu foi a piada do poder. Agora, a gente tem uma nova oportunidade de observar como os verbos se movem dentro de um caldo de cultura. O agravante dessa situação é que eu percebo uma índole aventureira e inovadora por parte de Dilma Rousseff e sua conselheira Amor, Ideli Salvat. Essa índole confronta com os interesses estabelecidos na base de apoio do governo. Há uma tentativa de deslocar posições. A mídia tem relatado que o próprio Lula interviu ontem, o próprio Michel Temer, mas seus apelos foram em vão. Há uma tentativa, vamos dizer assim, de Dilma de se tornar uma encarnação de César. Isso é perigoso. Parece que ela não está dando um convívio sequer ao seu partido. Eu duvido, mas é isso que a mídia está retratando. Portanto, meus amigos, nós não estamos diante de um ato de higiene política, nem higiene moral, nem coisa nenhuma. É meramente um ato de luta de posições dentro do poder por parte das diversas gangues que formam sua base de apoio. Aparentemente, a gangue liderada por Valdemar, da Costa Neto, perdeu espaço. Até agora não está claro quem ganhou a parada. Até porque nomes definitivos ainda não estão lá. Mas, independentemente de quem virá ocupar os lugares, podemos dizer que continua tudo na mesma. O Ministério do Transporte continuará sendo uma vaca leiteira para financiar uma cadeia, entre aspas, improdutiva de corrupção que paga eleições, paga o bem-estar dos chefes, paga, digamos assim, os aspones múltiplos que eles têm, que emprega toda uma patuléia de cabos eleitorais. Meus amigos, temos aí, à luz do dia, a fisiologia da corrupção, que é a fisiologia do PT, que é a fisiologia do poder que está estabelecido desde 2002. Assim está o Brasil, lamentavelmente.